Eu sou formada em Química, tanto nas modalidades de licenciatura como bacharelado com atribuições tecnológicas e eu terminei a faculdade em 2008, tá? No ano seguinte, eu terminei a faculdade em dezembro, novembro, dezembro de 2008 e no ano seguinte eu ingressei no programa de mestrado da Universidade de São Paulo e comecei a fazer o meu mestrado aí na área de Química Ambiental, Química Analítica. E eu gosto de compartilhar isso com vocês porque muitas pessoas têm essa questão em mente, né? Ah, eu vou terminar a faculdade e eu vou fazer uma pós-graduação e tudo mais. E esse foi o caminho que eu segui, né? Eu terminei a faculdade, fui fazer o mestrado, mas foi interessante porque porque foi algo que eu já havia planejado. Eu tinha planos, né? De ser, tinha o objetivo de ser professora universitária e por conta disso eu sabia que o mestrado fazia parte do caminho que me levaria a essa conquista. Eu precisaria de um mestrado, de um doutorado, pra que eu pudesse seguir carreira acadêmica, né? E realmente me tornar uma professora universitária. Então, durante a minha graduação, eu me dediquei, né? A essa prova do mestrado, né? Não foi uma coisa da noite pro dia, não. Foi algo que realmente foi planejado. E eu costumo dizer pra vocês que esse é um caminho de vários caminhos, né? As pessoas falam, ah, mas eu vou fazer faculdade, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou procurar emprego, quais são as possibilidades pra que eu encontre aí um trabalho, né? O que que eu tenho, quais são os caminhos aí que eu vou seguir. Então, terminar a faculdade, fazer a pós-graduação é um caminho, né? E aí as pessoas falam, ah, mas em relação à independência financeira, esse caminho vai me levar à independência financeira? Em curto prazo, talvez não. É claro que hoje a gente tem as bolsas, né? De mestrado, de doutorado. Então, se você fizer uma pós-graduação numa universidade pública, você receber uma bolsa, basicamente você vai ter um salário aí, né? Para estar estudando, mas é um salário que vai ser temporário, né? Você vai receber essa bolsa por o período em que você estiver ali fazendo o seu mestrado, o seu doutorado e assim por diante, tá? Mas é um caminho, eu costumo dizer que é um caminho para quem gostaria de trilhar uma carreira acadêmica, né? Não é o único caminho a se seguir. E muito cuidado, eu gosto muito de frisar nisso, tá? É importante que você escolha fazer uma pós-graduação, tá? Pensando realmente que você vai seguir aí uma carreira acadêmica, que você quer ser um professor universitário, porque a pós-graduação, ela precisa fazer parte desse caminho que você pretende trilhar. Eu acho que não é fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado por fazer. Precisa ter um propósito, até porque isso não é a finalidade, é um meio, né? Eu preciso saber por que eu quero fazer um mestrado, por que eu quero fazer um doutorado. E, obviamente, eu vou fazer se isso fizer sentido, se isso fazer parte de um caminho, tá? Então, eu estou compartilhando essa minha história com vocês, né? Exatamente pelo fato da importância de você realmente conhecer algumas possibilidades que você pode trilhar como profissional. E a partir do momento que você conhece essas possibilidades, você pode desenvolver uma estratégia, né? Que vai fazer com que você conquiste esse objetivo. Se eu não tenho estratégia, se eu não sei aonde eu quero chegar, se eu não sei que caminho eu quero trilhar, eu simplesmente vou ficar tentando uma coisa aqui, tentando uma coisa ali, e eu acabo não tendo resultado nenhum desejado, até porque mesmo nem eu sei o resultado desejado, né? É como se a gente ficasse naquela situação de, ah, deixa a vida me levar, né? Deixa, vamos seguir as possibilidades aí que a gente tem adiante e vamos trilhando. Eu acho que não é essa a proposta. A gente precisa realmente ter claro o que que eu desejo, que caminho que eu quero seguir para que eu possa começar essa caminhada, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí quando a gente fala, né, em terminar a faculdade e o que que a gente pode fazer, seguir os estudos e fazer uma pós-graduação é uma possibilidade. Mas, eu não gosto de dizer, ah, mas não é pra todo mundo. Eu falo nesse sentido, mas não no sentido que as pessoas não são capazes, não nesse propósito, mas precisa ver se isso está alinhado com você. O simples fato de você ter feito uma faculdade, você já tem embasamento, você já tem bagagem o suficiente para começar aí uma jornada. A pós-graduação, ela pode ser um complemento, mas ela não é nada obrigatório, tá? Depende de onde você gostaria de chegar.